Música Sou sério e inútil Ó Deus queridoso Sou sempre fraco Sinto-me faltoso Presta imprudência Ó com clemência Lava minha alma Clama a Ti, Senhor Sou sério e inútil Sérvio e perfeito Viva ansioso Para ser aceito Pós vive em paz Justificado Sinto-me Por que seres Nada impedirá Música Música Sou sério e inútil Neste caminho Sem tempo Sem tempo Música 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 Música